E eu não posso fazer uma aula de histórico da psiquiatria e não citar a reforma psiquiátrica. O que foi a reforma psiquiátrica? A reforma psiquiátrica foi um fenômeno, um acontecimento complexo de mudança do paradigma da assistência psiquiátrica. Muito se diz, por exemplo, de que algumas pessoas dizem que não seria uma reforma da psiquiatria. A psiquiatria mudou, mas com outros momentos, como com Freud, a revolução dos psicofármacos, etc. A reforma psiquiátrica para alguns é a reforma da assistência psiquiátrica. Isso daí também é polêmico. Tudo nesse assunto é polêmico. Qualquer coisa que eu falar aqui pode ser mal entendida, mal interpretada e pode ser colocada para um lado ou para o outro. Mas eu preciso citar a importância histórica desse movimento. É considerado um dos seus principais proponentes, um dos seus principais representantes, o psiquiatra italiano Franco Basaglia. Difícil resumir o pensamento e a história e a importância de Basaglia. Mas a ideia é principalmente sobre uma desinstitucionalização e uma... Faltou o L aí, ó. Tá errado. E a reinserção social dos pacientes que se encontravam em instituições asilares. Quando eu digo instituições asilares, eu não estou dizendo necessariamente que eram hospitais psiquiátricos. Muitos eram chamados ou queriam ser conhecidos como hospitais psiquiátricos. Mas a gente vê claramente que eram instituições desumanas. Eram instituições sem condições de realmente fazer um tratamento e uma abordagem adequada. A gente tem livros como o Holocausto Brasileiro, que mostra exatamente absurdos. Estima-se que 60 mil pessoas morreram no hospital de Barbacena, em Minas Gerais. Então, assim, era uma situação realmente absurda. O ECT, a eletroconvulsoterapia, que é um método terapêutico eficaz e muito utilizado. E os estudos científicos mostram a importância de ser utilizado. Ele é utilizado como método de tortura. Hoje, a ECT, a eletroconvulsoterapia, ela é usada sob anestesia. Ela é um procedimento, uma intervenção. Antigamente, era usada nas instituições asilares, realmente como um formato de tortura. Sem indicação adequada. Existem indicações para a ECT. A ECT é bem indicada num quadro psicótico, numa depressão grave. Não é bem indicada num quadro de dependência química, por exemplo. Certo? Então, de uso de medicação. E outros absurdos. A gente pode lembrar de vários contextos culturais importantes. Como, por exemplo, a história real, representada no livro O Bicho de Sete Cabeças. No livro e no filme O Bicho de Sete Cabeças. Uma pessoa que foi internada por causa do uso de maconha. Em quantidades que a gente não consideraria quantidades importantes. E não é só a quantidade. A discussão de dependência química passa pela discussão do quanto isso afeta a vida do indivíduo. E de uma forma que não afeta. De uma forma que a gente não consideraria. Não afeta no sentido assim. A gente não consideraria a pessoa um dependente químico. Tá certo? E essa pessoa foi internada numa instituição. Então, houve esse movimento de retomada de um tratamento mais humano. De um tratamento que leve mais em contexto. Mais em importância ao contexto social. De um tratamento que não seja centrado na figura do médico. Que não seja centrado na figura do hospital. E tudo isso foi de extrema importância. Isso teve influência no Brasil, sim. Certo? A nossa lei de saúde mental. A lei do ano de 2001. Lei 10.216 do ano de 2001. Que ainda fundamenta as nossas discussões de saúde mental. De saúde mental pública. De maneira pública. Ela teve influência, sim. De ideias da reforma psiquiátrica. Agora, existem algumas importâncias de ser discernida. A gente precisa discernir, por exemplo, a reforma psiquiátrica do movimento antimanicomial. Que é uma coisa que está imbricada. Mas que existem proponentes que propõem diferenciações. Certo? E também do movimento antipsiquiátrico. Existe. Muitas vezes está muito próximo. Muito imbricado. Mas nem sempre é a mesma coisa. A reforma psiquiátrica não é idêntica ao movimento antimanicomial necessariamente. E não é idêntico à antipsiquiatria. Existe a antipsiquiatria. Existe um movimento social de pessoas que acreditam que a psiquiatria é só uma forma de controle social. E de se utilizar do poder para dominar a vida das pessoas. Claro que eu estou fazendo uma caricatura. Certo? Isso é muito mais profundo do que eu consigo resumir aqui com vocês com um vídeo de menos de 10 minutos. Mas existe sim essa discussão. Existem pessoas que são contra a especialidade médica conhecida como psiquiatria. Está certo? Então, tudo isso está dentro dessa discussão da reforma psiquiátrica. Eu não tenho, como o resto da aula, eu não tenho pretensão de ser exaustivo nessas discussões. Mas de mostrar que isso existe, teve sua importância. Está certo? E teve sua influência na forma como a gente pratica a psiquiatria hoje em dia. Como o próprio livro da USP mostra esse livro aqui. Porque cada vida é diferente. Então, de certa forma, eu tenho que mostrar o livro de novo. Como esse livro da USP, o Guia Prático de 2019, que é a base maior para essas aulas, mostra. Ele diz assim, a discussão da reforma psiquiátrica traz à tona toda a questão ética, filosófica e ideológica da prática psiquiátrica. Principalmente diante do paciente grave. É exatamente isso. É uma discussão muito profunda, com muitos aspectos, que merece. E se a gente está trabalhando questões de psiquiatria, eventualmente nós vamos abordar algumas dessas questões aqui. Está certo? E ela é principalmente sobre os pacientes graves. É uma discussão de imensos conflitos. E se a gente não tiver muita calma, muita tranquilidade, e não fizer essa discussão baseada em conhecimentos científicos, baseada em conhecimentos filosóficos profundos, a gente pode facilmente descambar numa polarização desnecessária e infrutífera. Está certo?